A Necessidade de Santidade, mensagem de Arthur Walkington Pink. Começamos o último capítulo salientando que ninguém pode fazer qualquer progresso na vida cristã, a menos que primeiro seja um cristão e depois dedique o restante a definir e descrever o que é um cristão. É realmente impressionante notar que este título é usado pelo Espírito Santo de duas maneiras, principalmente significa um ungido, subordinadamente denota um discípulo de Cristo. Assim, eles reuniram de uma maneira verdadeiramente maravilhosa tanto o lado divino quanto o lado humano. Nossa unção com o Espírito é um ato de Deus no qual somos inteiramente passivos, mas tornarmos-nos discípulos de Cristo é um ato voluntário e consciente nosso, por meio do qual nos rendemos livremente ao Senhor e o de Cristo e nos submetemos ao seu cetro. É através deste último que obtemos evidências do primeiro. Ninguém cederá os termos repelentes à carne do discipulado cristão, exceto aqueles em quem uma obra divina da graça foi realizada, mas quando esse milagro ocorreu, a conversão é tão certa quanto uma causa produzirá seus efeitos. Alguém feito uma nova criatura pelo milagre divino do novo nascimento, deseja e se esforça alegremente para cumprir os santos requisitos de Cristo. Aqui, então, está a raiz do crescimento espiritual, a comunicação com a alma da vida espiritual. Aqui está o que torna possível o progresso cristão, uma pessoa se tornar cristã, primeiro pela unção do Espírito e depois por sua própria escolha. Este duplo significado do termo cristão é a principal chave que nos abre o tema do progresso cristão ou do crescimento espiritual, pois precisa sempre ser contemplado tanto do lado divino quanto do lado humano, das operações de Deus e do cumprimento de nossas responsabilidades. O duplo significado do título cristão também deve ser levado em consideração sob o aspecto atual do nosso assunto, pois por um lado, o progresso não é necessário nem possível enquanto em outro sentido muito real é que é ao mesmo tempo desejável e necessário. A unção de Deus não é suscetível de melhoria, sendo perfeita, mas nosso discipulado deve se tornar mais inteligente e produtivo de boas obras. Dedicaremos o restante deste capítulo ao lado negativo, apontando aqueles aspectos em que o progresso ou o crescimento não são obtidos. Primeiro, o progresso cristão não significa avançar no favor de Deus. O crescimento do crente na graça não o promove nem um pouco na estima de Deus. Como poderia, já que Deus é o doador de sua fé e aquele que realizou todas as nossas obras em nós, conforme Isaías 22 e 12? A consideração favorável de Deus para com seu povo não se originou em nada neles, seja real ou previsto. A graça de Deus é absolutamente gratuita, sendo o exercício espontâneo de seu mero beneplácito. A causa de seu exercício está inteiramente dentro dele mesmo. A graça intencional de Deus é aquela boa vontade que ele teve para com seu povo desde toda a eternidade, o qual nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos tempos, segundo Timóteo 1, verso 9. E a graça dispensadora de Deus é apenas a execução de seu propósito ministrando ao seu povo. Assim lemos, Deus dá mais graça, sim, que ele dá mais graça, Tiago 4, verso 6. É inteiramente gratuito, concedido soberanamente, sem que qualquer incentivo seja encontrado em seu objeto. Além disso, tudo que Deus faz e concede ao seu povo é por causa de Cristo. Não se trata de forma alguma dos merecimentos deles, mas dos merecimentos de Cristo ou do que ele mereceu por eles. Assim como Cristo é o único caminho pelo qual podemos nos aproximar do Pai, Ele é o único canal através do qual a graça de Deus flui para nós. Portanto, lemos sobre a graça de Deus e o dom da graça, ou seja, justificar e justiça. Por um homem, Jesus Cristo, Romano 5, 15. E novamente, a graça de Deus que lhe é dada por Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, verso 4. O amor de Deus por nós está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 39. Ele nos perdoa por amor de Cristo. Efésios 4, 32. Ele supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Ele nos leva ao céu em resposta à oração de Cristo. João 17, 24. No entanto, embora Cristo mereça tudo por nós, a causa original foi a graça soberana de Deus. Embora os méritos de Cristo sejam a causa de aquisição de nossa salvação, ainda assim eles não são a causa de sermos ordenados para a salvação. Eles são a causa de comprar todas as coisas que nos foram decretadas, mas não são a causa que primeiro moveu Deus que nos decrete estas coisas, conforme diz Thomas Goodwin. O cristão não é aceito por causa de suas graças, pois as próprias graças, como seu nome indica, são concedidas a ele pela generosidade divina e não são alcançadas por nenhum esforço seu. E tão longe de essas graças serem a razão pela qual Deus o aceita, elas são os frutos de ele ter sido escolhida em Cristo antes da fundação do mundo e decretivamente abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, versos 13 e 4. Decida então em sua mente de uma vez por todas, meu leitor, que o crescimento na graça não significa crescer no favor de Deus. Isto é essencialmente uma ilusão papista e embora lisonjeira as criaturas, é uma ilusão horrivelmente desonrosa Cristo. Visto que os eleitos de Deus são aceitos no amado, Efésios 1 e 6, é impossível que qualquer mudança subsequente operada ou alcançada por eles possa torná-los mais excelentes em sua estima ou promovê-los em seu amor. Quando o Pai anunciou a respeito do verbo encarnado Este é o meu Filho amado em quem me compraso, ele estava expressando seu deleite em toda a eleição da graça, pois ele estava falando de Cristo em seu discurso federal. O cristão não pode aumentar nem diminuir no favor de Deus. Nem nada que ele faça ou deixe de fazer pode alterar ou afetar no mínimo grau sua posição perfeita em Cristo. No entanto, não se deduza disso que sua conduta seja de pouca importância ou que o trato de Deus com ele não tenha relação com sua caminhada diária. Embora evitemos a presunção romana dos méritos humanos, devemos estar em guarda contra a licenciosidade antinomiana. Como o governador moral deste mundo, Deus toma nota de nossa conduta e, de várias maneiras, manifesta sua aprovação ou desaprovação. Não negará bem algum aos que andam retamente. Salmo 84, verso 11 Ainda que para seu próprio povo, Deus diz, seus pecados impediram de você o bem. Jeremias 5, 23 Assim também, como pai, ele mantém a disciplina em sua família e, quando seus filhos são refratários, ele usa a vara. Salmo 89, versos 3 a 33 Manifestações especiais do amor divino são concedidas aos obedientes. João 14, versos 1 a 23 Mas são negadas aos desobedientes e descuidados. Segundo, o progresso cristão não indica que a obra de regeneração estava incompleta. É preciso ter muito cuidado ao afirmar esta verdade do crescimento espiritual para que não repudiemos a perfeição do novo nascimento. Devemos repetir aqui em substância o que foi apontado no primeiro artigo. Quando uma criança normal nasce neste mundo naturalmente, o bebê é uma entidade inteira, completa em todas as suas partes, possuindo um conjunto completo de membros corporais e faculdades mentais. À medida que a criança cresce, há um fortalecimento do seu corpo e da sua mente, um desenvolvimento dos seus membros e uma expansão das suas faculdades, com um uso mais pleno de um e uma manifestação mais clara do outro. Ainda assim, nenhum novo membro ou corpo docente adicional é ou pode ser adicionado a ele. É precisamente assim espiritualmente. A vida ou natureza espiritual recebida no novo nascimento contém dentro de si todos os sentidos e graças. Hebreus 5.14 E embora estes possam ser nutridos e fortalecidos e aumentados pelo exercício, ainda não por adição, não, não no céu em si. Eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre. Nada pode ser colocado nem nada tirado. Eclesiastes 3.14 O bebê em Cristo é tão verdadeiro e completamente filho de Deus quanto o pai mais maduro em Cristo. A regeneração é uma mudança mais radical e revolucionária do que a glorificação. Um é uma passagem da morte para a vida. O outro é uma entrada na plenitude da vida. Um é trazer à existência o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4.22 O outro é alcançar a plena estatura do novo homem. A primeira é uma tradução para o reino do querido Filho de Deus. Colossenses 1.13 O outro, uma indução aos privilégios mais elevados daquele reino. Um é o nosso nascimento para uma esperança viva. 1 Pedro 1.3 O outro é a realização dessa esperança. Na regeneração, a alma se torna uma nova criatura em Cristo, de modo que as coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas, segundo as Coríntios 5.17. A alma regenerada é participante de toda a graça do Espírito para que ele seja completo em Cristo. Colossenses 2.10 E nenhum crescimento na terra ou glorificação no céu pode torná-lo mais do que completo. O título perfeito é irrevogável de todo crente está nos méritos de Cristo. Seu cumprimento vicário da lei, por meio da qual ele a engrandeceu e a tornou honrosa, garantiu a todos em cujo lugar ele agiu a plena recompensa da lei. É na base todo o suficiente da perfeita obediência de Cristo sendo contabilizada em sua conta que o crente é justificado por Deus e assegurado que ele reinará em vida. Se ele tivesse vivido na terra há mais cem anos e servido a Deus perfeitamente, isso não acrescentaria nada ao seu título. O céu é a posse adquirida, Efésios 1.14, adquirida para o seu povo por toda a obra redentora de Cristo. Seu precioso sangue dá a todo pecador crente o direito legal de entrar no santo dos santos, Hebreus 10.19 Nosso título para a glória é encontrado somente em Cristo. Dos remidos agora no céu é dito que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Portanto, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Apocalipse 7.14-15 Inclui também a imputação positiva de justiça. Como James Hervey tão belamente ilustrou, quando aquele orbe faz sua primeira aparição no leste, que efeitos são produzidos? Se manifesta a alma, ele traz ao mesmo tempo perdão e aceitação. Não apenas nossos trapos de imundícias são removidos, mas o melhor manto é colocado sobre nós. E nenhum esforço ou conquista nossa pode acrescentar algo a tal adorno divino. Cristo não apenas nos livra da morte, mas comprou vida para nós. Ele não apenas perdoou nossos pecados, mas mereceu uma herança para nós. O cristão mais maduro e avançado não tem nada a implorar diante de Deus pela sua aceitação do que a justiça de Cristo. Isso nada além disso e nada acrescentado a ela como seu título perfeito para a glória. Quarto, o progresso cristão não nos leva ao céu. Milhares de pessoas foram ensinadas a acreditar que quando uma pessoa foi justificada por Deus e provou a bem-aventurança do homem cuja transgressão foi perdoada, cujo pecado foi coberto, ainda resta muito a ser feito pela alma antes que ela esteja pronta para o destino celestial. Prevalece uma impressão generalizada de que depois da sua justificação, o crente deve passar pelo processo refinador da santificação e, que para isso, deve ser deixado por algum tempo no meio das provações e conflitos de um mundo hostil. Sim, esta visão é tão fortemente defendida que alguns provavelmente discordarão do que se segue. No entanto, tal teoria repudia o fato de que é a obra nova criativa do Espírito que não só capacita a alma para absorver e desfrutar as coisas espirituais agora, João 3, versos 3 e 5, mas também a adapta espiritualmente para a eterna fruição de Deus. Pensava-se que aqueles que praticavam o erro mencionado acima seriam corrigidos pela sua própria experiência e pelo que observavam nos seus conquistãos. Reconhecem francamente que o seu próprio progresso é muito insatisfatório para eles e não tem meios de saber quando o processo será concluído com êxito. Eles veem os seus irmãos cristãos cortados aparentemente em fases muito variadas deste processo. Se for dito que este processo só se completa na morte, então salientaríamos que mesmo em seus leitos de morte, os santos mais eminentes e maduros testemunharam que estavam muito humilhados por suas realizações e completamente insatisfeitos consigo mesmos. Seu triunfo final não foi o que a graça os fez ser em si mesmos, mas o que Cristo foi feito para ser para eles. Se uma visão como a acima fosse verdadeira, como poderia qualquer crente nutrir o desejo de partir e estar com Cristo? Filipenses 1, 23 Enquanto o próprio fato de ele ainda estar no corpo seria uma prova, de acordo com esta ideia, de que o processo ainda não estava completo para prepará-lo para sua presença. Mas, pode-se perguntar, não existe algo como santificação progressiva? Respondemos que tudo depende do que significa essa expressão. Em nossa opinião, é algo que precisa ser definido com cuidado e precisão. Caso contrário, Deus provavelmente será grosseiramente desonrado e seu povo será gravemente ferido ao ser levado à escravidão por uma visão muito inadequada e defeituosa da santificação como um todo. Existem vários aspectos essenciais e fundamentais nos quais a santificação não é progressiva, em que não admite graus e é incapaz de aumento. E esses aspectos da santificação precisam ser claramente declarados e claramente apreendidos antes que o aspecto subordinado seja considerado. Primeiro, todo crente foi decretivamente santificado por Deus Pai antes da fundação do mundo. Judas, versículo 1. Segundo, Ele foi meritoriamente santificado por Deus, o Filho, na obra redentora que ele realizou em lugar e em favor de seu povo. De modo que, está escrito, por uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, verso 14. Terceiro, Ele foi vitalmente santificado por Deus, o Espírito, quando ele o vivificou para uma novidade de vida, uniu-o a Cristo e fez do seu corpo o seu templo. Se, por santificação progressiva, se entende uma compreensão mais clara e uma apreensão mais completa do que Deus fez Cristo ser para o crente e de sua perfeita posição e estado nele, se com isso se entende o crente vivendo cada vez mais no gozo e poder disso, com a correspondente influência e efeito que isso terá sobre seu caráter e conduta, se com isso se entende um crescimento da fé e um aumento de seus frutos manifestados em uma caminhada santa, então não temos objeções ao termo. Mas se, por santificação progressiva, se pretende tornar o crente mais aceitável a Deus ou torná-lo mais apto para a Jerusalém celestial, então não hesitamos em rejeitá-la como um erro grave. Não só não pode haver aumento na pureza e aceitabilidade da santidade do crente diante de Deus, mas também não pode haver acréscimo àquela santidade da qual ele se tornou possuidor no novo nascimento, pois a nova natureza que ele então recebeu é essencial e impecavelmente sagrado. O bebê em Cristo, morrendo como tal, é tão capaz de ter uma comunhão tão elevada com Deus quanto Paulo no estado de glória, conforme diz Peirce. Em vez de nos esforçarmos e orarmos para que Deus nos torne mais aptos para o céu, é muito melhor nos unirmos ao apóstolo em dar graças ao Pai que nos tornou participantes da herança dos santos na luz, Colossenses 1 e 12 e então procure caminhar adequadamente para tal privilégio e dignidade. Isto é para os santos possuírem seus bens, Obadias verso 17. A outra é sermos roubados deles por um romanismo mal disfarçado. Antes de apontar em que consiste a aptidão do cristão para o céu, observemos que o céu é aqui denominado toda herança. Ora, uma herança não é algo que adquirimos por abnegação e mortificação, nem comprada por nossos próprios trabalhos ou boas obras. Antes é aquilo em que obtemos legalmente em virtude de nosso relacionamento com outro. Principalmente, é aquilo em que uma criança obtém sucesso em virtude de seu relacionamento com seu pai ou como filho de um rei, herda-coroa. A herança é nossa em virtude de sermos filhos de Deus. Pedro declara que o Pai nos gerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível e imaculada e que não desvanece. 1 Pedro 1, verso 4. Paulo também fala do Espírito Santo testemunhando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E depois aponta, Se perguntarmos mais claramente o que é esta herança dos filhos de Deus, o versículo seguinte, Colossenses 1, verso 13, nos diz Aqueles que são co-herdeiros de Cristo devem compartilhar seu reino. E a herança dos reis é uma coroa, um trono, um reino. A bem-aventurança que está diante dos redimidos não é apenas ser súdito do rei dos reis, mas sentar-se com ele em seu trono e reinar com ele para sempre. Romanos 5, 17 e Apocalipse 22, 4. Tal é a maravilhosa dignidade de nossa herança. Quanto à sua extensão, somos co-herdeiros com aquele a quem Deus designou herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, verso 2. Nosso destino está ligado ao dele. Oh, que a fé dos cristãos se eleve acima de seus sentimentos, conflitos e experiências e possua suas posses. O título do cristão à herança é a justiça de Cristo imputada a ele. Em que consiste então a sua aptidão? Primeiro, por serem aptos para herança, devem ser filhos de Deus e isso se faz no momento da regeneração. Em segundo lugar, visto que é herança dos santos, eles devem ser santos e também o são no momento em que creem em Cristo, pois são então santificados pelo mesmo sangue e em que tem o perdão dos pecados. Hebreus 13, verso 12. Terceiro, visto que é uma herança na luz, eles devem ser feitos filhos da luz e isso também se mostrou quando Deus os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Característica apenas de santos especialmente favorecidos. Todos vocês são filhos da luz. Todo cristão possui aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3, 36. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. São crianças no nome, mas não na natureza? Que pergunta! Seria o mesmo que supor que eles têm direito a uma herança e ainda assim não têm aptidão para isso, o que significaria que a nossa filiação era uma ficção e não uma realidade. Muito diferente é o ensino da palavra de Deus. Ela declara que nos tornamos seus filhos ao nascer de novo. João 1, verso 13. E a regeneração não consiste na melhoria ou purificação gradual da velha natureza, mas na criação de uma nova. Tornar-se filho de Deus também não é um processo demorado, mas algo instantâneo. O agente todo poderoso disso é o Espírito Santo e, obviamente, aquilo que nasce dele não precisa de melhoria ou aperfeiçoamento. O próprio novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22. E certamente não pode necessitar de uma obra progressiva ser realizada nele. É verdade que a velha natureza se opõe a todas as aspirações e atividades desta nova natureza e, portanto, enquanto o crente permanece na carne, ele é chamado, através do Espírito, para mortificar as obras do corpo. Apesar do doloroso e cansativo conflito, a nova natureza permanece não contaminada pela vileza em meio a qual ela habita. Aquilo que qualifica o cristão ou o torna adequado para o céu é a vida espiritual que ele recebeu na regeneração, pois essa é a vida ou natureza de Deus. João 3, 5. E 2 Pedro 1, 4. Essa nova vida ou natureza prepara o cristão para a comunhão com Deus, para a presença de Deus. No mesmo dia em que o ladrão moribundo a recebeu, ele estava com Cristo no paraíso. É verdade que, enquanto estamos aqui, a sua manifestação fica obscurecida como um raio de sol que brilha através de um vidro opaco. No entanto, o raio de sol em si não é fraco, embora pareça assim devido ao meio inadequado através do qual passa. Mas deixe esse vidro opaco ser removido e ele aparecerá imediatamente em sua beleza. O mesmo acontece com a vida espiritual do cristão. Não há derrota alguma na própria vida, mas sua manifestação é tristemente obscurecida por um corpo mortal. Tudo que é necessário para o aparecimento de suas perfeições é a libertação do meio corrupto através do qual ela agora atua. A vida de Deus na alma torna a pessoa digna da glória. Nenhuma realização nossa, nenhum crescimento na graça que experimentamos pode nos preparar para o céu assim como não pode nos dar direito a ele. Terceiro, sua necessidade. Se a regeneração dos cristãos for completa, se a sua santificação eficaz for efetuada, se eles já estão preparados para o céu, então por que Deus ainda os deixa aqui na terra? Por que não levá-los à sua presença imediata assim que nascerem de novo? Nossa primeira resposta é não há si nisso. As escrituras afirmam distinta e expressamente que mesmo agora os crentes estão completos em Cristo, Colossenses 2 e 10, que ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10, 14, que eles são feitos adequados para herança dos santos na luz, Colossenses 1 e 12, e mais do que completo, perfeito e encontrado, ninguém jamais será. Quanto ao motivo pelo qual Deus, geralmente, embora nem sempre, deixa o bebê em Cristo neste mundo por um período mais longo ou mais curto, mesmo que nenhuma razão satisfatória pudesse ser sugerida, isso não invalidaria em nenhum grau o que foi demonstrado, pois, quando qualquer verdade é claramente estabelecida, uma centena de objeções não pode deixá-la de lado. Contudo, embora não pretendamos sondar a mente de Deus, as seguintes consequências são mais ou menos óbvias. Ao deixar seu povo aqui por um tempo, é dada a oportunidade para, primeiro, Deus manifestar seu poder protetor, não apenas em um mundo hostil, mas o pecado ainda habita nos crentes. Segundo, para demonstrar a suficiência da sua graça, apoiando-os nas suas fraquezas. Terceiro, manter um testemunho de si mesmo em uma cena que se passa no maligno. Quarto, para demonstrar sua fidelidade em suprir todas as suas necessidades no deserto antes de chegarem a Canaã. Quinto, para mostrar sua multiforme sabedoria aos anjos, primeiro aos Coríntios 4 e 9 e Efésios 3 e 10. Sexto, atuar como sal na preservação da raça do suicídio moral, pela influência purificadora e restritiva que exercem. Sétimo, para tornar evidente a realidade de sua fé, confiando nele nas provações mais severas e nas dispensações mais sombrias. Oitavo, para dar-lhes uma oportunidade de glorificá-lo no lugar onde o desonraram. Nono, pregar o Evangelho aos seus eleitos que ainda estão na incredulidade. Décimo, para fornecer provas de que o servirão nas circunstâncias mais desvantajosas. Décimo primeiro, aprofundar o seu apreço pelo que ele preparou para eles. E décimo segundo, ter comunhão com Cristo que suportou a cruz antes de ser coroado com glória e honra. Antes de mostrar por que o progresso cristão é necessário, lembremos, mais uma vez ao leitor, o duplo significado do termo cristão, a saber, um ungido e um discípulo de Cristo. E como isso fornece a chave principal para o assunto diante de nós, sugerindo sua dupla natureza. Sua unção com o Espírito de Deus é um ato de Deus no qual ele é inteiramente passivo, mas tornar-se um discípulo de Cristo é um ato voluntário de sua autoria no qual ele se rende ao Senhor e o de Cristo e resolve ser governado por seu Senhor. Somente quando isso for devidamente levado em mente, seremos preservados de erros de ambos os lados ao passarmos de um aspecto do nosso tema para o outro. Assim como o duplo significado do nome cristão aponta tanto para as operações divinas quanto para a atividade humana, no progresso do cristão devemos manter diante de nós o exercício da soberania de Deus e o cumprimento de nossa responsabilidade. Assim, de um certo ângulo, o crescimento não é necessário nem possível. De outro, é ao mesmo tempo desejável e necessário. É deste segundo ângulo que vamos agora ver o cristão estabelecendo aí as suas obrigações. Vamos ilustrar o que foi dito acima sobre a dupla natureza desta verdade com alguns comentários simples sobre um versículo bem conhecido. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias para que possamos aplicar o nosso coração à sabedoria. Salmo 90, verso 12. Primeiro, isto implica que, em nossa condição decaída, somos de coração rebelde, propensos a seguir um curso de loucura, e tal é o nosso estado atual por natureza. Em segundo lugar, implica que o povo do Senhor teve uma descoberta sobre o seu caso lamentável e está consciente da sua incapacidade pecaminosa de corrigir o mesmo, que é a experiência de todos os regenerados. Terceiro, significa reconhecer esta verdade humilhante, um clamor a Deus por capacitação. Eles imploram para ser ensinados para serem realmente capacitados. Em outras palavras, é uma oração pela graça capacitadora. Quarto, expressa o fim em vista, para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria, cumprir nosso dever, cumprir nossas obrigações, comportar-nos como filhos da sabedoria. A graça deve ser melhorada, transformada em boa conta e negociada. Todos sabemos o que significa uma pessoa aplicar a sua mente e aos seus estudos, nomeadamente, que ela reúna os seus pensamentos errantes, concentre a sua atenção no assunto que tem diante de si, concentre-se nele. Igualmente evidente, é o fato de uma pessoa aplicar sua mão a um trabalho manual, a saber, começar a trabalhar, dedicar-se ao trabalho que tem diante de si, esforçar-se sinceramente para fazer dele um bom trabalho. Em ambos os casos, há uma implicação. No primeiro, que lhe foi dado uma mente sã. No segundo, que ele possui um corpo saudável. E em conexão com ambos os casos, é universalmente reconhecido que um deve empregar a sua mente e o outro a sua força corporal. Igualmente óbvio, deveria ser o significado e a obrigação de aplicar nossos corações à sabedoria. Isto é, diligentemente, fervorosamente e sinceramente fazer da sabedoria a nossa busca e caminhar em seus caminhos. Visto que Deus deu um novo coração na regeneração, ele deve ser assim empregado. Se ele nos vivificou para uma novidade de vida, então devemos crescer na graça. Se ele nos fez novas criaturas em Cristo, devemos progredir como cristãos. Porque este livro será lido por classes tão diferentes de leitores e estamos ansiosos para ajudar a todos, devemos considerar aqui uma objeção para a cuja remoção citamos o renomado John Owen. Será dito que, se não apenas o início da graça, santificação e santidade vêm de Deus, mas também a sua continuidade e seu aumento procedem dele, e não apenas em geral, mas que todas as ações de graça e cada ato delas seja um efeito imediato do Espírito Santo, então que necessidade há de que nós mesmos nos esforcemos nisso ou usemos nossos próprios esforços para crescer em graça e santidade como nos é ordenado. Deus opera totalmente em nós e, sem sua operação eficaz em nós, nada podemos fazer, não resta lugar para nossa diligência, dever ou obediência. Resposta, primeiro, devemos esperar encontrar essa objeção a cada passo. Os homens não acreditarão que há uma consistência entre a graça eficaz de Deus e nossa obediência dirigente, isto é, eles não acreditarão no que é claro e distintamente revelado nas Escrituras e que é adequado à experiência de todos os que verdadeiramente creem porque eles não podem compreendê-lo dentro do alcance da razão carnal. Segundo, deixe o apóstolo responder a esta objeção desta vez, seu poder divino deu-nos todas as coisas que pertencem à vida e à piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou à glória e à virtude, escapou da corrupção que há no mundo pela concupiscência, segundo a Pedro 1, versos 3 e 4. Se todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, entre as quais sem dúvida está a preservação e o aumento da graça, não forem dadas pelo poder de Deus, se dele recebemos aquela natureza divina em virtude da qual nossas corrupções são subjugadas, então eu digo que necessidade existe de quaisquer esforços próprios. Toda obra de santificação é realizada em nós ao que parece e isso pelo poder de Deus. Nós, portanto, podemos deixá-la de lado e deixá-la para aquele de quem é, enquanto somos negligentes, seguros e tranquilos. Não, diz o apóstolo, este não é o uso que a graça de Deus deve ser feita. A consideração disso é ou deveria ser o principal motivo e incentivo para toda diligência para o aumento da santidade em nós, pois assim ele acrescenta imediatamente, mas também por esta causa ou por causa das operações graciosas do poder divino em nós, dando toda diligência à crescente virtude à sua fé. Versículo 5 Esses objetores e este apóstolo tinham opiniões muito diversas nesses assuntos. Enquanto eles fazem um desânimo insuperável para a diligência na obediência, ele faz o maior motivo e encorajamento para isso. Terceiro, digo desta consideração, inevitavelmente se seguirá que devemos continuamente esperar e depender de Deus pelos suprimentos de seu Espírito e graça, sem os quais nada podemos fazer. Que Deus é mais o autor por sua graça do bem que fazemos do que nós mesmos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Que devemos ter cuidado para que, por nossas negligências e pecados, não provoquemos o Santo Espírito para reter suas ajudas e assistências e assim nos deixar entregues a nós mesmos em cuja condição não podemos fazer nada que seja espiritualmente bom. Essas coisas, eu digo, seguirão inevitavelmente a doutrina antes declarada e, se alguém se ofender com elas, não está em nosso poder prestar-lhes alívio. Indo agora mais diretamente às necessidades de crescimento espiritual ao progresso cristão. Isto não é opcional, mas obrigatório, pois somos expressamente convidados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a Pedro 3,18. Crescer desde a infância até o vigor da juventude e desde o zelo da juventude a sabedoria da maturidade e novamente para edificar-se na sua santíssima fé. Judas verso 21 Não basta estar alicerçados e estabelecidos na fé, pois devemos crescer cada vez mais nela. Na conversão, tomamos sobre nós o jugo de Cristo e então sua palavra é Aprendei de mim o que deve ser uma experiência para toda a vida. Ao nos tornarmos discípulos de Cristo, não entramos na sua escola, não permanecemos no jardim de infância, mas progredimos sob sua instrução. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado e procurará fazer bom uso desse aprendizado. O crente ainda não chegou ao céu, está a caminho, viajando para lá, fugindo da cidade da destruição. É por isso que a vida cristã é tantas vezes comparada a uma corrida e o crente a um corredor. esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Filipenses 3, versos 3 e 14. Primeiro, somente assim o Deus triuno é glorificado. Isso é tão óbvio que realmente não precisa de discussão. Não traz glória a Deus que seus filhos sejam diminuídos. assim como o sol e a chuva são enviados para a nutrição e frutificação da vegetação, os meios de graça são fornecidos para que possamos aumentar nossa estatura espiritual. Como bebês recém-nascidos desejem o leite sincero da palavra para que assim possam crescer. 1 Pedro 2 e 2. Não apenas no conhecimento intelectual dela, mas em uma conformidade prática com ela. esta deve ser a nossa principal preocupação e tornar-se o nosso principal negócio. Conhecer melhor Deus, ter o coração mais ocupado e afetado por suas perfeições, buscar um conhecimento mais completo de sua vontade, regular assim nossa conduta e assim mostre os louvores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Quanto mais evidenciamos nossa filiação, quanto mais nos comportamos como convém aos filhos de Deus diante de uma geração perversa, mais honramos aquele que colocou seu amor sobre nós. Que nosso crescimento e progresso espiritual glorificam a Deus aparece claramente nas orações dos apóstolos, pois ninguém estava mais preocupado com sua glória do que eles e nada ocupava um lugar tão proeminente em sua intercessão como este. Como esperamos voltar a aludir a isto mais tarde, uma ou duas citações aqui devem ser suficientes. Para os Efésios, Paulo orou, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Efésios 5, 19. Para os filipenses, para que o vosso amor abunde cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, sendo cheios dos frutos da justiça. Filipenses 1, versos 9 a 11. Para os colossenses, para que andeis dignos do Senhor, agradando a todos, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, versos 10 e 11. Com isso aprendemos que é nosso privilégio e dever obter visões mais espirituais das perfeições divinas, gerando em nós um crescente santo deleite nele, tornando nossa caminhada mais aceitável. Deveria haver um conhecimento crescente da excelência de Cristo, avançando em nosso amor por Ele e nos exercícios mais vivos de nossas graças. Segundo, só assim damos prova da nossa regeneração. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. João 15, verso 8. Isso não significa que nos tornamos discípulos de Cristo como resultado da nossa fecundidade, mas que manifestamos que somos seus através da nossa produção de frutos. Aqueles que não produzem frutos não têm união vital com Cristo e, como a figueira estéreo, estão sob sua maldição. Isto é muito solene e, por tal critério, cada um de nós deveria avaliar-se. Aquilo que é produzido pelo cristão não deve ser restrito ao que, em muitos círculos, é chamado de serviço ou trabalho pessoal, mas tem referência àquilo que resulta do exercício de todas as graças espirituais. Assim, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5 versos 44-45. Isto é, para que você possa tornar evidente para si mesmo e para os outros que você foi feito participante da natureza divina. Agora, as obras da carne são manifestas, que são estas, assim por diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 versículos 19, 22 e 23. A referência não é diretamente ao que o Espírito Santo produz, mas sim aquilo que nasce do Espírito ou nova natureza da qual ele é o autor. João 5 e 6. Isto é evidente por ser colocado contra as obras da carne ou a velha natureza. É por meio deste fruto, destas graças encantadoras, que os regenerados manifestem a presença de um princípio sobrenatural dentro deles. Quanto mais tais frutos abundarem, mais clara será a nossa evidência de que nascemos de novo. A ausência total de tais frutos provaria que a nossa profissão é vazia. Tem sido frequentemente apontado por outros que o que emana da carne é designado por obras, pois uma máquina pode produzi-las. Mas aquilo que o Espírito produz é um fruto vivo em contraste com as obras mortas, Hebreus 6, 1 e Hebreus 9, 14. Esta produção de frutos é necessária para evidenciar o novo nascimento. Terceiro, só assim certificamos que fomos feitos participantes de um chamado eficaz e estamos entre os escolhidos de Deus. Irmãos, procurem garantir a sua vocação e eleição, segundo Pedro 2, 10, é a exortação divina que tem intrigado muitos. No entanto, não deveria. Não é para garantir isso em direção a Deus, o que é impossível, mas para torná-lo mais seguro para vocês e seus irmãos. E como isso será feito? Ora, adquirindo uma evidência mais clara e completa do mesmo, pelo crescimento espiritual, pois o crescimento é a prova de que a vida está presente. Esta interpretação é definitivamente estabelecida pelo contexto. Depois de enumerar as concessões da graça divina, versículos 13 e 4, o apóstolo diz, agora aqui está a sua responsabilidade, e além disso, com toda diligência, acrescentai a vossa fé, colocando-a em exercício, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a bondade fraternal, e a bondade fraternal o amor, versículos 5 a 7. A própria fé deve sempre operar, mas de acordo com as diferentes ocasiões e em suas épocas, deixe cada uma de suas graças ser exercida, e na proporção em que elas são, a vida de santidade é promovida na alma, e há um crescimento espiritual proporcional, Colossenses 3, versos 12 e 13. Quarto, só assim adornamos a doutrina que professamos, Tito 2, verso 10. A verdade que afirmamos ter recebido em nossos corações é a doutrina que é segundo a piedade, 1 Timóteo 6 e 3, e portanto, quanto mais nossa vida diária for conformada com ela, mais clara será a prova que daremos de que nosso caráter e conduta são regulados por princípios celestiais. É pelos nossos frutos que somos conhecidos, Mateus 7, 16, pois toda árvore boa produz bons frutos. Assim é somente sendo frutíferos em toda boa obra, Colossenses 1 e 10, que manifestamos que somos as árvores do Senhor, Salmos 104, verso 16. Agora vocês são luz no Senhor, andem como filhos da luz, Efésios 5, 8. Não é o caráter do nosso caminhar que nos qualifica para nos tornarmos filhos da luz, mas que demonstra que o somos, porque somos filhos daquele que a luz, 1 João 1, verso 5, devemos evitar as trevas. Se fomos santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1 e 2, então somente aquilo que se torna santo deve proceder de nós, Efésios 5, quanto mais progredimos na piedade, mais adornamos nossa profissão. 5. Só assim experimentamos uma segurança mais genuína. A paz torna-se mais estável e a alegria abunda na proporção em que crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos tornamos mais conformados praticamente à sua santa imagem. É porque tantos se tornam negligentes no uso dos meios da graça e são tão pouco exercitados em crescer em Cristo em todas as coisas, Efésios 4, 16, que dúvidas e medos tomam conta dos seus corações. Se eles não se esforçarem para aumentar sua fé, segundo Pedro 1 e 5, cultivando suas diversas graças, não devem se surpreender se estiverem longe de estar seguros de seu chamado e eleição divina. É a alma diligente e não a dilatória que engordará. Provérbios 13, verso 4. É aquele que toma consciência da obediência e guarda os mandamentos de Cristo que é favorecido com sinais de amor dele. João 14, 21. Há uma conexão inseparável entre sermos conduzidos a avançar pelo Espírito de Deus, o que sugere nossa ocorrência voluntária e dar testemunho com o nosso Espírito. Romanos 8, verso 14, 16. Sexto, somente assim seremos preservados de retrocessos graves. Tendo em conta muito do que foi dito acima, isto deveria ser bastante óbvio. O próprio termo retrocesso denota fracasso em progredir e seguir em frente. A negação de Cristo por Pedro no palácio do sumo sacerdote foi precedida por ele segui-lo de longe, Mateus 26, 58. E isso foi registrado para nosso aprendizado e advertência. O mesmo princípio é ilustrado novamente em conexão com a terrível queda de Davi. Embora tenha sido no momento em que os reis saem para a batalha, ele estava egoísta e preguiçosamente relaxando e, embora tão negligente, sucumbiu à tentação. 1 Samuel 11, versículos 1 e 2. A menos que prossigamos em conhecer o Senhor e aprendamos a fazer uso da armadura que ele providenciou, seremos facilmente vencidos pelo inimigo. Somente quando nossos corações forem mantidos saudáveis e nossa afeição voltada para as coisas do alto, seremos imunes às atrações deste mundo. Não podemos ficar estacionários, se não crescermos, declinaremos. Sétimo, somente assim preservaremos a causa de Cristo de qualquer reprovação. A apostasia de seu povo faz com que seus inimigos blasfemem, quantos aproveitaram a oportunidade para fazê-lo no triste caso de Davi. Quando o mundo nos vê hesitando, fica satisfeito, sendo apoiado na ideia de que a piedade é apenas uma pose, uma farsa. Por causa disso, entre outras razões, os cristãos são convidados a ser irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrompida e perversa entre a qual vocês brilham como luzes no mundo. Filipenses 2, verso 15. Se retrocedermos em vez de avançarmos e devemos fazer uma ou outra, então desonraremos grandemente o nome de Cristo e encheremos seus inimigos com uma alegria profana. Pelo contrário, é a vontade de Deus que fazendo o bem silenciemos a ignorância dos homens tolos. 1 Pedro 2, 15. Quanto mais tempo permanecerem neste mundo, mais evidente deverá ser o contraste entre os filhos da luz e aqueles que são súditos do príncipe das trevas. Muito necessário então, por muitas considerações, é o nosso crescimento na graça. Amém. Amém.